Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Estamos entrando na quarta semana do tempo pascal. Então, estamos com o nosso tempo correndo, voando. Quatro semanas atrás, estávamos celebrando o domingo de Páscoa, o Cristo ressuscitado. E a igreja, na sua sabedoria, até Pentecoste, vai nos dando a graça de viver a cada dia atualizando essa ressurreição, esse tempo pascal, esse tempo forte. E nós iniciamos bem a nossa semana com a leitura da Palavra de Deus. Começamos o nosso dia escutando a Palavra de Deus, deixando que a liturgia da igreja venha trabalhar a nossa semana, deixando que a cada dia, a cada manhã, iniciar essa semana escutando a Palavra, meditando, rezando, contemplando, tomando boas resoluções. E por isso que a Comunidade Semente do Verbo também vai vos ajudar a viver essa graça através da liturgia, através dessa leitura orante da Lex Divina. Também com o nosso compêndio, que é o nosso método de oração. É o nosso caderno de oração, o nosso diário de oração, a nossa agenda de oração. Você pode usar o termo que você achar melhor, mas é aquele local onde eu vou escrever todos os dias a Palavra de Deus. Eu vou meditar, onde eu vou viver aqueles cinco passos da Lex Divina. E para que eu possa, de verdade, ter ali um local de oração e depois fazer memória, né? Quais foram as palavras que o Senhor já me disse? Quais foram os propósitos que eu consegui ou que eu não consegui viver? O que é que a liturgia da igreja, a gente vai ver a sabedoria da nossa igreja, vem nos acompanhando ao longo de todo o ano. Estamos no mês de abril, mas se você ainda não adquiriu o compêndio Lex Divina, ainda dá tempo de você adquirir esse compêndio, esse livro e trabalhar e exercer. Depois também o convite que eu deixo sempre, né? De divulgarmos esse link para que as pessoas conheçam o que é a Lex Divina, as pessoas aprendam a meditar a Palavra de Deus, mas sobretudo que elas escutem. Mas o que é aprender a fazer a Lex Divina é escutar a Palavra de Deus e deixar que essa Palavra caia no nosso coração, porque estaríamos em unidade com toda a igreja, no mundo inteiro, com a liturgia. A liturgia da Palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo Tu entrastes na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia Levanta-te, Pedro. Mata e come. Eu respondi De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez Não chames de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nós encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesaréia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele, sem hesitar. Os seis irmãos que estavam aqui me acompanharam, E nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles Da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, Que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo, Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Então a leitura de hoje, Pedro que vai ser questionado, né, ali já no início, Ali pelos apóstolos na Judéia, por aqueles no qual ele também anunciava e evangelizava. E aí vai dizer, né, quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, Dizendo, tu entraste na casa de pagão e comestes com ele. Então Pedro começou a contar eles ponto por ponto, né, Pedro vai dizer como se deu, né, e aí ele vai narrar essa visão que ele tem, E ao mesmo tempo, quando o Senhor chama ele para comer do animal, Ele vai dizer que jamais há algo impuro. E o Senhor vai exortar, né, a voz vai dizer, jamais diga que é impuro aquilo que Deus, né, purificou. E logo embaixo na leitura, depois de todo esse questionamento que é feito a Pedro, Ele vai falar a todo o povo sobre os acontecimentos da salvação. Ele vai trazer ali para toda a família. E ele começa a falar, né, dessa graça, o Espírito Santo que vai descer sobre ele, Da mesma forma que desceu no princípio. Então Pedro vai lembrar, né, dessa dimensão do batismo e vai convidar a todo o povo a viver essa experiência. E é interessante na leitura de hoje porque vai dizer que até os pagãos Deus concedeu a conversão. Então Deus concede a conversão, a purificação da nossa alma a todos. Não são só aqueles os escolhidos, os eleitos, todos são convidados a fazer um processo de conversão. E nós somos chamados a evangelizar a todos, sobretudo os pagãos, né, Mas sobretudo aqueles que não conhecem. Então é eles que precisam da palavra de Deus, é eles que precisam. E para evangelizar nós precisamos estar com eles. Aqui ele era questionado porque ele entrou na casa de pagãos. Mas ele vai adotar, não, muito pelo contrário. Justamente é na casa desses pagãos que nós somos convidados a entrar, a anunciar a palavra de Deus, a pregar o batismo no Espírito. Então não tenhamos medo da verdadeira evangelização, né, Aquele que é audacioso, que é ousado, que vai até o outro. O Salmo de hoje é o Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a costa suspira pelas águas corrente, Suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me leve ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Então o salmista hoje, né, vai nos convidar a fazer essa experiência de perceber que a nossa alma, ela suspira por Deus, que a nossa alma tem sede, sede de presença, sede de Deus, sede do seu amor, sede da sua verdade, sede da sua palavra e sede, sobretudo, de encontrar o Senhor. Porque o salmista vai dizer, né, quando é que eu terei a alegria de ver a face de Deus? A nossa alma tem essa sede de contemplar o Senhor face a face. Nós somos convidados a contemplar o Senhor face a face através da Eucaristia, através do Santíssimo Sacramento. É a presença viva e real de Jesus no meio de nós. E aí o salmista vai dizer, assim como a costa suspira pela água, a minha alma suspira por ti. Então que neste dia a nossa alma suspire pelo amor do Senhor, suspire de estar com Ele, de fazer a experiência, de contemplar o Senhor face a face. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui no evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus se apresenta como esse bom pastor. Que dá a ouvida pelas suas ovelhas, mas sobretudo que reúne as ovelhas no seu redio sem escolher ninguém. Mas ele vai dizer que as ovelhas são aquelas que passam pela porta. E a porta é o Cristo. Aqueles que entram pela janela ou que entram antes do pastor são assaltantes. São ladrões. E aí o Senhor vai exortar a sermos verdadeiras ovelhas que seguem o pastor e que passam pela porta certa. E que porta é essa que hoje nós precisamos entrar para sermos verdadeiras ovelhas e sermos protegidos. Não busquemos janela, não busquemos entrar pelos fundos, mas pela porta certa. Pela porta da frente, como diz o ditado. Pela porta do bom pastor, que é o Cristo. Então, nessa segunda-feira, que o Senhor nos der a graça de tê-lo como nosso bom pastor e de seguirmos os seus passos. Tenhamos uma bela segunda-feira neste dia e que Deus os abençoe.